Música Aos 4 minutos e 19 segundos do segundo round, vitória por finalização do Brasil, Aos 4 minutos e 19 segundos do segundo round, vitória por finalização do Brasil, Aos 4 minutos e 19 segundos do primeiro round, vitória por finalização do Goal! Goal! Let's take advantage of the ounce of pressure! Goal! Música 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 Ó, isso, lá, venha, venha Basta em cima, baixa em cima, bácil Boa, isso, mano, só que dá pra gente virar Isso aí, isso aí Vai puxar agora Vai puxar e vai voltar Bora, insiste aí Pé na coxa Pé na coxa Vai, 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 vai Mãe na pera dela, meu irmão, meu rapazinho. Mãe na pera dela, meu irmão, meu rapazinho. Mãe na pera dela, meu rapazinho.